O Igor vai nos contar o que vai acontecer com o Rodrigo Maia. Nós estamos acompanhando, não é, Igor? A perspectiva de mudança de partido, ele vai sair do DEM, já disse, não sabemos para onde ainda. Agora, depois de ocupar a presidência da Câmara por quatro anos, mais de quatro anos, ou quase quatro anos, metade de 2016 até 2020, você faz a conta aí depois, Igor? Quatro anos e meio. Como é que é? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio, exatamente. O que ele vai fazer a partir de agora? Vai para um cargo de deputado comum, como os outros 512, terá alguma posição de destaque? Olha, Colombo, a informação em primeira mão que a gente traz aqui no Novo Dia, há uma articulação dos deputados da oposição, que são aliados a Rodrigo Maia, para indicar o ex-presidente da Câmara como novo líder da minoria na Câmara. O objetivo com essa indicação de Maia seria dar mais protagonismo a ele no plenário e também aproximar os partidos de esquerda aos partidos de centro, que têm um perfil mais independente. Eu explico como o líder da minoria, se for mesmo indicado, Rodrigo Maia terá mais tempo de fala no plenário da Câmara, também poderá participar das reuniões do Colégio de Líderes ali, influenciando na pauta e também terá mais tempo e mais protagonismo nas comissões da Casa. Essa possível indicação do Rodrigo Maia foi discutida em uma reunião do ex-presidente da Câmara com lideranças da oposição na semana passada. Eu conversei com o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, e um dos principais aliados de Rodrigo Maia. Ele me explicou que essa possível indicação de Maia como líder da minoria faz parte de uma estratégia que vem sendo discutida pela oposição para reformular a liderança da minoria. Hoje existe a liderança da oposição e a liderança da minoria. Segundo Orlando Silva, a ideia em discussão é deixar a liderança da oposição com o partido frontalmente adversário do governo Jair Bolsonaro e a liderança da minoria pode ficar com o partido de perfil mais independente. E é aí que a minoria, o grupo da minoria lá na Câmara, agregaria não só os partidos de oposição, como também esses partidos de perfil mais independente. Segundo os deputados que estavam nessa reunião, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem disse que sim, nem que não. O que eu apurei com alguns parlamentares muito próximos de Rodrigo Maia é de que ele quer esperar primeiro ali a consulta que ele vai fazer ao TSE para saber se consegue se desfiliar do DEM por justa causa. Só depois ele vai decidir se aceita ou não ser o líder da minoria lá na Câmara. TSE para saber se é o líder da minoria lá na Câmara. TSE para saber se é o líder da minoria lá na Câmara.